Nesse vídeo eu vou te mostrar algumas soluções que pode estar resolvendo o erro VAM 9003 do Valorant e também vou te contar nesse vídeo o que está causando esse erro. Então sem enrolação, bora para o vídeo. Bom galera, o que basicamente causa esse erro é o Windows 11. Esse erro aqui é específico do sistema operacional Windows 11. Então se você quer se livrar desse erro, se você quer resolver esse erro, você vai ter que mudar o seu sistema operacional de Windows 11 para o Windows 10. Essa com certeza é a melhor solução, é a solução mais funcional para estar resolvendo esse erro, que é mudar o Windows 11 para o Windows 10. Mas se você não está afim de mudar de sistema operacional, eu vou te mostrar algumas soluções aqui agora que pode talvez resolver o erro. Mas é claro que a melhor solução para estar resolvendo esse erro é mudar de Windows 11 para o Windows 10. Porque esse erro só acontece no Windows 11. Então para a gente estar fazendo isso, a gente vai primeiro escrever CMD aqui no menu iniciar do Windows. E vamos executar ele como administrador. Agora que a gente abriu o CMD, a gente vai copiar e vai colar esse comando aqui, que eu vou estar deixando na descrição desse vídeo para você também copiar e colar no CMD. Então vamos selecionar ele aqui, vamos pressionar as teclas CTRL mais C e agora vamos colar no CMD pressionando as teclas CTRL mais V. Agora dá Enter. E pronto galera, a operação foi concluída com êxito. Agora que a gente terminou a operação, a gente vai precisar reiniciar o computador para que as alterações sejam feitas. Aí após você reiniciar o computador, você vai escrever informações aqui na barra do iniciar e vai abrir a opção informações do sistema. Vai descer até lá embaixo e vai verificar se a segurança baseada em virtualização está habilitada ou não. Se tiver não habilitada, você já pode abrir seu Valorant que ele vai abrir normalmente. Mas se ainda tiver habilitado, você vai precisar desabilitar o isolamento de núcleo. Então para a gente estar fazendo isso, para a gente estar desabilitando o isolamento de núcleo, a gente vai de novo aqui no iniciar e vai escrever isolamento e vai abrir a opção isolamento de núcleo. Agora aqui a gente vai verificar se está desativado ou não. Se estiver desativado igual o meu, já está tudo certo. Mas se não estiver desativado e estiver ativado, você vai desativar e vai reiniciar o seu computador em seguida. Aí sim galera, depois que você reiniciar o computador, a segurança baseada em virtualização vai estar não habilitada e você vai poder abrir o seu Valorant e jogar ele normalmente. Então é isso galera, esse era o vídeo e essa é a solução para resolver esse erro do Valorant. Se vocês gostaram do vídeo e ele te ajudou, deixa o like e se inscreva no canal. Muito obrigado por assistir até aqui e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri